Música Abre aspas, mãe coragem, fecha aspas, faz referência a Cristiano Ronaldo durante o vídeo. Dolores Aveiro é uma das protagonistas da nova campanha publicitária da linha SNS24. Leia mais, Dolores Aveiro arrasa a ex-namorada de Cristiano Ronaldo. No anúncio, a mãe de Cristiano Ronaldo surge a ligar para esta linha de apoio, relatando dores nas pernas do filho. Abre aspas, boa tarde. É o meu menino. Estou a vê-lo agarrado a canela e com dores, fecha aspas, afirma. Saiba mais, Dolores Aveiro não sabia por onde saiam os bebês. A técnica de saúde, ao ouvir o relato desta mãe, acaba por perguntar a localização exata da vítima, ao que dona Dolores responde. Abre aspas, está na, R, U agudo, S, S, I, A, fecha aspas, numa clara alusão ao, abre aspas, melhor jogador do, M, U, N, D, O, fecha aspas. Fotos, reprodução, vídeo e arquivo em pala. Música Música